Dig Play Fala galera do Youtube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal Dig Play Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia e nessa 31ª edição do DigCast Teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal Diego, se apresenta aí para nossos ouvintes E aí pessoal, bem-vindos aqui ao canal Dig Play, mais uma edição do DigCast, 31ª edição Vamos falar mais uma vez sobre o que? Sobre a Nintendo, a Big N, vamos falar aí sobre ela, como é que ela está aí nesse século 21 E agora hoje, conosco aqui de novo, está de volta Coelho diretamente do Japão Tivemos uma baixa, o Koguma tem aquele notebook que é positivo, que é mais negativo Mas para representar o Koguma, mais do que especial aí também Coelho Japão, vai que atua E aí meus amigos, tudo bem? Aqui é o Coelho no Japão Bom demais estar de volta aqui Vamos falar sobre um pouco da Nintendo no século 21 e umas coisas polêmicas que aconteceram aí também no passado, não? Seja bem-vindo mais uma vez ao DigCast, Coelho Você que participou da última edição, então espero que você curta esse bate-papo e a galera também E nessa 31ª edição do DigCast, vamos falar sobre a Nintendo do século 21 Vamos falar aqui sobre as mudanças da filosofia da Nintendo ao longo do tempo A Nintendo que mudou bastante a sua filosofia Vamos aproveitar também para fazer um paralelo entre a Nintendo do século 21 A Nintendo dos anos 80, dos anos 90 Vamos falar aqui também das últimas inovações dessa Nintendo moderna E também vamos falar aqui o que a gente acha que pode acontecer com o futuro da Nintendo E vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 31ª edição do DigCast Então vamos lá começar o nosso vídeo Vamos lá começar o nosso bate-papo aqui nessa 31ª edição do DigCast E falar sobre a Nintendo do século 21 A Nintendo que é uma empresa que tem muitos anos aí no mundo dos games E ao longo do tempo ela mudou bastante a sua filosofia E Diego, para começar o nosso bate-papo Qual é a sua visão dessa Nintendo aí do século 21? Pô, a Nintendo do século 21 mais atualmente a Nintendo do Nintendo Switch Está uma Nintendo que a gente nunca viu igual Tanto em recordes sendo batidos, de vendas Marketing, propaganda e tal, uma coisa assim absurda De o quão a Nintendo está acertando Que a gente fica pensando assim, caraca Será que é a Nintendo mesmo? Será que... Botaram o Bill Trini na sarjeta lá Ele ficou agora só mesmo traduzindo o Miyamoto Porque, cara, é outro marketing É outra visão que a Nintendo está tendo de mercado E, enfim, a Nintendo está um pouco se abrindo ao mundo Pegando algumas tendências Obviamente tem muitas coisas retrógradas ainda Mas ela está conseguindo olhar o mundo Olhar as tendências E conseguir focar em um público Que realmente tem interesse naquele tipo de produto que ela está oferecendo Porque a Nintendo, antigamente, ela tinha um marketing muito ruim Muito precário, muito japonesado E a Nintendo agora está aprendendo a se ocidentalizar Coisa que a Sony já vem fazendo há muito tempo E com muito sucesso Então, a Nintendo do século 21 a gente vai descrever isso de uma forma melhor Mas, resumidamente, a Nintendo do século 21, ela é totalmente diferente Assim, século 21, atual, 2018 e 2017 É totalmente diferente da Nintendo atrás Lá pra trás E isso está resultando em números excelentes Como, por exemplo, agora como a gente está gravando hoje Saiu a notícia que o Nintendo Switch vendeu quase 15 milhões Só o Mario Odyssey em dois meses vendeu 9 milhões de unidades Então, isso são números absurdos Que a Nintendo, de atualmente, faz devido Conseguiu fazer devido a toda a sua mudança O que você acha aí com ele? Não, completamente insano Ninguém nas suas maiores expectativas positivas, né? No mundo dos países da maravilhas aí Achava que o Nintendo Switch ia fazer esse sucesso todo, cara 15 milhões em nove meses, cara Quase, né? 15 milhões Completamente insano essa trajetória aí do Nintendo Switch E como você falou, cara A Nintendo agora realmente está conseguindo fazer bonito, né? Em relação ao marketing Se ocidentalizar Eles deram mais força agora E mais responsabilidade Pra Nintendo Treehouse Que é o representante da Nintendo realmente Que faz as traduções Antes, eles só faziam localização E ajudavam, né? Nas coisas da Nintendo No ocidente Mas agora eles têm muito mais poder Eles contrataram muita gente Pra poder realmente ajudar no marketing E ajudar na produção dos jogos aqui Com o olhar do ocidente, né? E conseguir melhorar esse público Que eles estão conseguindo, cara E uma coisa engraçada que você falou Você começou a focar mesmo no século XXI Falando sobre a Nintendo Switch agora Os acontecimentos desse ano Mas na verdade o que a gente está vendo esse ano agora Em 2017 também É em relação ao sucesso da Nintendo E não em relação ao marketing, claro Mas é justamente o que aconteceu De verdade no iniciozinho do século XXI Porque no final, né? Do século XIX, digamos assim No século XX, quer dizer No século XIX a Nintendo também existia Mas no final do século XX A Nintendo estava se ferrando totalmente, né? Porque o Playstation dominou o mercado A Nintendo tinha perdido muito Da magia dela As pessoas fugiram bastante da Nintendo Quando a Nintendo começou a se recuperar No final do século XX Por causa de Pokémon, né? Das cartinhas do Pokémon Mas eles retomaram no século XXI Foi com o anúncio do Nintendo DS Que também ninguém estava postando E aí de repente, pô, explodiu E trouxe a Nintendo de volta Pro mercado em termos de ganhos E de juntar um dinheiro, né? E agora a gente está revendo isso Em 2017, finalmente Com o Nintendo Switch Então é bem legal isso tudo que está acontecendo Só para situar e pontuar Os nossos ouvintes Quando a gente fala assim Nintendo do século XXI A gente quer dizer Da Nintendo do I Pra cá, né? Da Nintendo do I Do I, do I e do Switch Na verdade é do GameCube também É porque o GameCube saiu em 2001 É, do GameCube também É, o GameCube eu não coloco muito assim No meio da nossa discussão Porque ele foi um videogame Meio de transição Porque ele foi Ele veio também ali Do presidente antigo E o Iwata praticamente assumiu Porque já era um projeto antigo Então quando a gente For debater aqui no nosso bate-papo Falar Nintendo do século XXI A gente está contando do Nintendo Wii Até o Nintendo Switch E obviamente colocando também O Nintendo Wii U Coelho, antes de a gente Começar a gravar aqui Esse bate-papo A gente está até conversando Sobre a questão do Yamauchi Também do Iwata E do presidente atual Que é o Kimishima É, uma das mudanças Da filosofia da Nintendo Aí ao longo do tempo Se teve também Devido a seus novos concorrentes Como você falou aí Principalmente o Playstation Que praticamente Tomou uma grande parte Do mercado da Nintendo Só que Uma das grandes mudanças Que a gente viu Na filosofia da Nintendo Se teve muito Devido a mudança Dos presidentes Porque o Yamauchi Ele tinha Uma filosofia E o Iwata Tinha outra E o Kimishima Praticamente tem a mesma visão Do Iwata Não é isso, Coelho? Cara, o Kimishima Eu acho que ele é Um casamento Meio maluco Entre o Iwata E o Yamauchi Na verdade, né Porque o Yamauchi Cara Ele era um cara Que ele era muito tradicional Ele tinha uma cabeça Muito, muito japonesa Totalmente patriota Né Então isso fazia com que ele Tinha esses problemas Né Da Nintendo Não conseguia muito Se ocidentalizar Porque ele não aceitava Que a Nintendo Se ocidentalizasse De forma alguma, cara Inclusive tem uma Uma frase Engraçada dele aqui Polêmica Do Do Yamauchi Que ele falou Antes do lançamento Do Xbox, né Que ele falou assim Há muitas pessoas Nessa indústria Que não sabem nada Sobre videogame Em particular Uma grande empresa americana Ele tava falando Da Microsoft O cara O cara já chega Causando, né Essa empresa Está tentando Fazer Engolir, né As empresas Que produzem games Usando seu dinheiro Infinito Mas eu não acredito Que isso vai Se dar muito bem, não Vamos ver aí Depois do lançamento O que vai acontecer Ele tava Completamente Desdenhando Lançamentos do Xbox, cara Então esse cara Ele tinha uma Uma cabeça engraçada O Iwata Ele já Tinha mais expansivo, né Cara, você me lembrou Um post que o Koguma fez Falando Sobre o que Teve esse assunto aí Da Microsoft Querer comprar EA Querer comprar Valve E me lembrou O post que o Koguma fez Falando Da negociação Entre aspas Entre a Microsoft E a Nintendo Porque chegou uma época A Microsoft Queria comprar a Nintendo Né E até o Bill Gates Tinha falado Que se o Emmaus Alguém da Nintendo Ligasse pra Microsoft Tinha que passar Diretamente pra ele Que ele tinha Muito interesse nisso E O Koguma Colocou lá As palavras Do Yamauchi Que ele tinha Testemunhado Que a Microsoft Fez uma oferta Assim Bizarra Que é uma oferta De dinheiro Que nunca tinha visto Em lugar nenhum E os caras Da Microsoft Foram lá no Japão Pra poder Conversar Muita gente da Nintendo Tava muito Caída Pra vender Tipo assim Era muita grana Então a maioria Da galera Tava querendo Vender E ele Tava lá Meio receoso E tal E quando ele chegou Viu todos os americanos Com aquele sorriso No rosto Tipo assim Já comprei Aquela coisa Meio Desdenhando Da Nintendo Porque a Nintendo Tava meio embaixo Por causa do Gamecube E a Maus Foi lá No meio da reunião E falou Tipo assim Botou na mesa Subiu na mesa E falou Pros caras assim Mano esses americanos Tudo comendo Minhas bolas E não vendeu Nada A Nintendo Não foi vendida Não foi comprado Esse cara Era muito louco Cara O Yamahuchi Era muito maluco Cara Definitivamente Ele era Ele era Um cara Diferenciado E ele Ele veio Da linhagem Da linhagem Engraçada Mas ele foi O último presidente Da família Original Que criou A Nintendo Lá em 1889 Ele era ainda Dessa família O Iwata Já trocou Pra outra família Mas o Yamahuchi Eu acho que Carregava Essa Esse Como é que fala Orgulho Da Nintendo Por causa disso Eu acho que Veio das raízes Dele Da família Mesmo Então ele Realmente Não queria Abaixar As bolas Pra americano Nenhum Ainda mais Ele fala Sobre Também A segunda guerra Mundial Que ele Vender a Nintendo Pra segunda guerra Mundial Vender a Nintendo Pra Microsoft É como se eles Estivessem perdendo A segunda guerra Mundial De novo Então Até isso Acho que Tava lá dentro Do peito dele Né Então ele Realmente Não quis Abaixar a cabeça Não Sim É assim Muita gente Fala assim O dia que a Nintendo Fizer um hardware Compatível Com o mercado Eu levo A linha A sério Mas as pessoas Precisam estudar Né gente Vamos estudar Um pouquinho Pra falar das coisas O Super Nintendo Ele era um videogame Potente Ele Não ganhava Em velocidade De clock Do Mega Drive Mas todo o resto Era superior Ao Mega Drive Paleta de cor Então se você pegar A maioria dos jogos Multi Eram poucos jogos Multi nessa época Mas a maioria dos Múltiplos Street Fighter Mortal Kombat Você vai ver que As melhores paletas de cor E os melhores gráficos Eram geralmente Na versão De Super Nintendo Quando eram jogos iguais Portes iguais Porque por exemplo Aladdin Eram jogos diferentes Eram jogos totalmente diferentes Algumas coisas semelhavam Mas eram diferentes Enfim Nintendo 64 Era o console mais parrudo Da geração também Gamecube Também Então A Nintendo tentou A gente A Nintendo No Nintendinho Tinha um hardware potente No Super Nintendo Tinha um hardware potente No 64 Era 64 bits Outro era 32 No Gamecube Ele era mais potente Só que quando chegou O 64 Gamecube Playstation Ganhou A parada Por causa de jogo Não foi por causa de especificação A Sony levou A A geração do PS1 No PS2 Por causa de jogo Não vai entrar em mérito de mídia E tal E tal Mas os jogos Saíram mais Para aquele console Os jogos Mais destaque Maior quantidade E vendeu Então a Nintendo Viu o seguinte Cara A Sony Já dominou Esse mercado Assim como a Microsoft Com 360 Fez um puta trabalho Eu vou fazer o que Nesse mercado Saturado Lançar mais um console Igual os outros Que não vai me diferenciar Em nada Esse foi o pensamento Do Wii Só que o Wii Foi muito casual Foi muito na pegada Casual O Wii U Ela tentou ainda ali Fazer uma parada Mais pro players Mas O Wii U Foi antes Graceira E o Switch Foi também de novo Cena azul Só que ela Foi no Igual a Apple A gente já falou Isso aqui Algumas vezes Ela não foi Tipo assim É no casual gamers De novo Porque já tava batido Ninguém mais queria Essa parte casual Ela atacou Onde as pessoas Não sabiam Que tinha necessidade disso Ela viu Que atualmente A vida está corrida Então Eu sou Eu Nintendo Sou majoritária No portátil Eu Nintendo Faço jogo Bom pra cacete E eu sei Que as pessoas Hoje não tem Tão tempo De ficar sentado Na frente do sofá Jogando videogame Então Nada melhor do que É um console híbrido Que o cara consegue Jogar onde ele puder Essa é a proposta Do Switch E isso que faz O Switch se diferenciar Dos outros Ele é potente Ele é parrudo Ele é 4K Não Mas ele tem um gráfico Suficiente Pra poder agradar A vista de quem joga Tanto no portátil Quanto na TV E te facilita Você jogar onde você quiser Seja dentro de casa Ou não As vezes eu simplesmente Eu não quero sentar no sofá E jogar na sala Eu quero sentar Deitado na minha cama Com o Switch pro alto Entendeu? Então Esse Oceano Azul É um mercado Comendo pelas beiradas É você trazer Uma tecnologia Uma funcionalidade Que o mercado Não tem hoje Não sabe o que precisa Mas quando sai Fala assim Caraca Eu preciso disso Foi assim com o iPhone E assim com o Switch Com certeza Diagão Isso aí que você está falando Faz muito sentido Até porque Na minha rotina Na corrida de trabalho E filho Não sei o que O Switch É o que salva Meu tempo de jogatina E isso que você falou Do Wii Na verdade As pessoas estão esquecendo A gente está esquecendo Aqui nessa discussão Mas começou Com o DS O DS era a posse da Nintendo O Iwata falava assim Ah o DS É um novo caminho Que a Nintendo Está levando O mercado Se der certo Ele vai realmente Definir o que a Nintendo Vai trilhar pro futuro Então o DS Deu certo Com aquela coisa diferente Das duas telas Não sei o que E aí eles Foram seguindo Pro Wii Pra poder atingir Esse novo público E na verdade Cara É engraçado Porque Isso definiu realmente A troca de filosofia Da Nintendo De um presidente Pro outro Porque o Yamauchi Ele tinha essa Essa mentalidade Mas no final Da presidência dele Inclusive eu acho Eu acho que ele escolheu O Iwata Pra ser o próximo Sucessor dele Porque ele teve Que reconhecer Essa coisa Do poder Que você estava falando E aí ele Ele viu no Iwata Uma pessoa Que já tinha Essa mentalidade Mais pra frente A mentalidade mais Do software Porque o Iwata Ele fazia os jogos E ele tinha a mentalidade Também De negócios Mas o Iwata Ele era engenheiro Ele fazia Ele realmente Trabalhava fazendo jogos E tem uma frase Do Yamauchi Também no final Da presidência dele Que ele fala É Realmente Eu tenho que admitir Mas os clientes Não estão interessados Em grandes jogos Com gráficos De alta qualidade E histórias sonoras E épocas Somente as pessoas Que não conhecem O negócio do videogame Defendem o lançamento De máquinas De próxima geração Quando as pessoas Não estiverem interessadas Em tecnologias de ponta Ele teve que reconhecer Que as pessoas Estavam interessadas Realmente Eram no software Nos jogos E aí ele passou A bola Para o Iwata Que tinha essa Mentalidade um pouco Diferente da dele Então realmente Marcou Isso se reflete Até hoje Você vê aí O PS4 Pro E o Xbox One X Que ninguém pediu Consoles que não Estavam fazendo certo Pois é cara Inclusive eu estou Agora lançou O Monster Hunter World Agora eu pretendo Comprar um Playstation 4 Esse final de semana E não vou comprar o Pro Porque eu acho Que não preciso disso Cara O PS4 Pro Agora fazendo um paralelo entre a Nintendo do século XXI com a Nintendo dos anos 80 barra anos 90 Diego, tanto eu quanto você, quanto o Coelho e provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo aqui Esse DigCast são o World Game, né galera das antigas A gente lembra como era a Nintendo nos anos 90 Aquela Nintendo respeitada, o Super Nintendo que tinha de tudo e mais um pouco O Nintendo 64 que apesar de não ter jogos de Tony Party Ainda assim tinha uma biblioteca ali riquíssima de vários clássicos que estão marcados até hoje no mundo dos games E teve também o Nintendinho que praticamente salvou a indústria do mundo dos games Diego, fazendo um paralelo entre a Nintendo do século XXI Que a gente vê aí a Nintendo com o Nintendo Wii, a Nintendo com o Nintendo Wii E também agora a gente tá vendo com o Nintendo Switch fazendo um paralelo Diego, você acha que essa Nintendo do século XXI Ela pode algum dia voltar a ter os status que a Nintendo tinha principalmente nos anos 90? Cara, o Switch é o cara pra isso Porque o Wii, você pega aí o... a gente tá deixando o GameCube de lado Então, o Wii, ele foi um estouro, foi um sucesso casual A gente trouxe aí o... pessoas que não gostavam de jogar videogame Não se interessavam no videogame Jogar videogame por causa do controle de movimento Jogar um Wii Sports, jogar um... 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 um Just Dance Ou alguma coisa assim que se mexia, se balançava Mexia o controle e interagia com a tela Então a gente não podia comparar um sucesso de 100 milhões de unidades do Wii Com o sucesso do Super Nintendo, por exemplo Que foi o quê? 40 mil unidades? 60? Não lembro É... Porque eram produtos diferentes, sabe? Não eram produtos iguais Então, o Super Nintendo, ele teve uma... uma... uma importância, assim E a Nintendo ficou tão visada Porque era um console que tinha todos os jogos praticamente ali E quando você falava videogame, você falava em Nintendo Hoje não é assim? Quando você fala videogame no pessoal, se melou logo com o Playstation? Então, na época do Super Nintendo era assim Né? Então, entre Nintendo e Super Nintendo 64, que o auge foi do Super Nintendo O Wii e o Wii U Nem de longe trouxeram essa mesma imagem de soberania da Nintendo Pelo contrário, embora o Wii te vendesse muito Era taxado de videogame de criança, videogame casual, gráfico inferior O Wii U foi um fracasso, não preciso nem falar aqui, né? E o Switch não O Switch é o cara que tá trazendo essa Nintendo de volta Eu, no outro dia eu postei num grupo da vida, acho que foi no Nintendo Switch Brasil Que pra mim, o Switch é o console que mais se assemelha ao Super Nintendo da Nintendo Porque você tem Todas as franquias da Nintendo que teve no Super Nintendo Tem Donkey Kong, tem Mario Kart, tem Zelda E é um Donkey Kong que, do Tropical Freeze, do Donkey Kong é excelente Vai sair um Donkey Kong com certeza Um Zelda que fez muito barulho, que nem o Link to the Past Um Mario Kart que fez muito barulho, igual o Mario Kart do Super Nintendo Que foi o primeiro Então a gente tem praticamente todos os jogos Tem o Doom que tinha no Super Nintendo Tem jogo de luta, tem Street Fighter Tem, entendeu? O Switch, em termos de qualidade de First Party E quantidade de jogo, se assemelha muito ao Super Nintendo E acredito que em Third Party no futuro também Ele vai começar a sair, vai sair Mega Man agora Jogos difíceis, como por exemplo O Ghost in Go, sei lá, vamos dizer assim Significado de jogos difíceis Tem Ghost in Go, por exemplo Vai sair um Dark Souls da vida, por exemplo Jogo de Metroid Metroid era muito conceituado no Super Nintendo Vai sair um Metroid Então, você fazer um paralelo das franquias E um paralelo do sucesso E do que tá na boca do povo Pra mim o Switch, ele é o console que vai vir Pra chegar mais perto do Super Nintendo Não pela potência de hardware Não pelo tradicionalismo Mas fazer a Nintendo Tá mais uma vez nos holofotes Definitivamente, cara A Nintendo O Nintendo Switch tá com a maior cara de Super Nintendo mesmo, né? E isso é muito legal Porque eu vejo muitas pessoas Que saíram definitivamente da Nintendo Desde do Super Nintendo Ou da época do Nintendo 64 E nunca mais voltaram Nem sabiam que a Nintendo ainda fazia jogos Cara, eu vejo primos meus falando Caramba, a Nintendo ainda faz videogame, né? Por causa do sucesso do Nintendo Switch agora E eles querem comprar o Switch, cara Ficaram interessados Então, eu nunca ia imaginar, cara Isso, porque, né? As pessoas saíram, né? A gente vê nos seriados Antigamente a gente via nos seriados assim Ou na televisão, alguma coisa Quando você falava de videogame Exatamente isso que você falou Eles falavam, ah, eu quero o meu Nintendo de Natal Né? Eles falavam alguma coisa assim E hoje em dia o pessoal Até no Big Bang Theory E outras séries de TV Quando eles vão falar de videogame Eles falam de Playstation Ou falam de Xbox, né? Porque são coisas produzidas nos Estados Unidos Mas agora, finalmente, o Switch tá voltando Né? A trazer essa coisa de volta E realmente É muito legal ver tudo isso acontecendo, né? Isso remete ao passado também Tipo, você vê vários jogos indies Como Celeste, que saiu há pouco tempo E outros jogos Que se remetem a jogos A época do Super Nintendo Tanto visualmente Quanto de qualidade gráfica Qualidade de trilha sonora E o próprio gameplay E você vê um monte de JRPG saindo E JRPG é tanto mais avançado Como o Xenoblade e Chronicles 2 Quanto o Xenoblade É, é RPG que remete também A época do Super Nintendo Como um Project of Path Um Lost Sphere, etc Então você tem uma mistura De presente com o passado no Switch Que, sabe? Ataca a nostalgia E ao mesmo tempo Também Satisfaz a galera nova Isso é incrível, cara Cara, mas eu costumo dizer Que a Nintendo Nada que ela faz Ela esquece Ela tá sempre De olho no passado dela, né? Então os grandes sucessos Da Nintendo Sempre tiveram um pezinho De alguma coisa Que eles tentaram fazer no passado Você pode ver, por exemplo Que o Nintendo DS Aquela coisa das duas telas Eles já tinham lá No Game & Watch, né? Aquela O minigamezinho lá De duas telas da Nintendo E a Nintendo Continua sempre, né? Olhando pro passado Pra ver se eles encontram Alguma coisa Que o mercado Não tava pronto ainda Pra eles poderem trazer de volta Eu não duvido nada Que o fracasso Do Virtual Boy aí Que eles tiveram Que eles queriam colocar o VR Né? Numa época Onde as pessoas Não entendiam O mercado Não tava pronto ainda Nem a tecnologia Trazer de volta isso Né? Hoje em dia Eu não sei na época do Switch Mas em breve aí Pra poder finalmente É... Fazer esse negócio Fazer sucesso, né? De repente eles tão até Tentando fazer isso, né? Só que em vez de Realidade virtual É realidade realidade, né? Com o Nintendo Labo É, o Nintendo Labo Já é um... Já tem ali um project robótico Que foi cancelado ali, né? A própria premissa Do Nintendo Switch Quando ele foi apresentado lá Naquele evento lá De janeiro do ano passado A própria pessoa Que tava apresentando lá Já dizia que O Nintendo Switch Era uma herança De tudo do que a Nintendo Foi ao longo do tempo Tinha um pouco ali Do Super Nintendo Tinha um pouco do O Nintendo 64 Do GameCube Do Wii E assim sucessivamente É... Agora foi interessante Vocês... É... Falar sobre a questão Do... Da correlação Entre o Nintendo Switch E o Super Nintendo Porque muitas pessoas Já vêm falando isso comigo Inclusive o Mauro Falou isso comigo hoje O próprio Juan Do Snestalgia Que há décadas Não tinha um videogame Atual Se interessou bastante Com o Nintendo Switch E provavelmente O Nintendo Switch Vai resgatar Esse público aí Antigo, né? Que consumia A Nintendo Nos anos 90 Agora falando aqui Sobre as inovações Da Nintendo A Nintendo que mudou Bastante ao longo do tempo Devido a sua filosofia E uma dessas filosofias Da Nintendo É a questão Das Feature, né? Da jogabilidade E também Das características Do videogame em si E com isso Vêm consequentemente As inovações Da Nintendo moderna A gente tem aqui Entre as últimas inovações Como o Wii Remote O GamePad Os Joy-Con E por fim O Nintendo Label Lembrando que A Nintendo dos anos 90 Também Teve várias inovações Como a gente Já gravou aqui Também Uma edição Do DigCast Se não me engano A décima primeira edição Lá a gente falou Das inovações Que a Nintendo Teve ao longo do tempo E nos anos 90 Teve o D-Pad Teve o Direcional Teve o Rumble Pack Entre outras inovações Coelho Na sua opinião Como é que você vê Essas inovações Da Nintendo Moderna? Eu acho que a Nintendo Ela é muito inteligente Em pegar tecnologias Que eles já trabalharam E repaginarem Essas tecnologias Para aparecerem Coisas novas E darem significados Novos Porque assim como Eu já falei Em um vídeo meu Que a Nintendo É mais ou menos A Apple Dos videogames A Apple faz isso Também Eles pegam As tecnologias Já existentes E eles trabalham Muito No User Experience Que é a experiência De usuário Eles tentam Fazer Dar um significado Diferente E utilizar De uma forma Criativa Essa tecnologia Então Por exemplo Você comentou Do Nintendo Wii A Nintendo Já fazia Coisa de movimento Na época Da Power Glove Que você conseguia Controlar os seus jogos Usando sua mão De movimento Mas era muito ruim No Wii Eles acharam Uma forma diferente De utilizar aquilo Eles repaginaram Para que as pessoas Conseguissem Entender Melhor aquilo Eles colocaram Até o controle No formato De um controle remoto Porque eles queriam Atingir um público Diferente E está acostumado A usar controle remoto Na televisão Então por isso Que o controle do Wii Parece aquilo É fácil de você Ter aquilo na sua mão E chacoalhar Para um lado Para o outro Para fazer a raquete De tênis Então eles são Muito espertos Em fazerem isso E agora A Nintendo está Resgatando aquela coisa Do passado dela De sempre ter sido Uma empresa De brinquedos Com o Nintendo Switch E fazendo O Nintendo Labo Transformando ele Em todos os tipos De brinquedo Eu acho que Existe uma Uma Um mercado Muito interessante De Brinquedos Inteligentes Que são As empresas Estão tentando Fazer isso Pegar ao longo Dos anos Que são Esses Legos Technique Que você Monta o Lego E depois coloca Um motor Nele Faz ele ser Todo interativo Existem Um outro mercado De uns cubinhos Que você junta E você programa Eles no seu computador De forma simples Para as crianças Aprenderem E poderem brincar E o Nintendo Labo Está fazendo isso E eu acho que a Nintendo Tem força o suficiente Para trazer essa inovação Para o mercado E fazer realmente As pessoas Aderirem a isso Então eu acho que a Nintendo Tem o potencial Com o Nintendo Labo De criar um novo Lego Porque eles vão Pegar uma coisa Que é barata Que é papelão Vão permitir Que as pessoas Imprimam isso em casa E eu não acho Que as pessoas Na verdade Vão imprimir o papelão Em casa Mas isso permite Que várias empresas Locais Consigam fazer E vender De forma barata Nas lojas E deixar que as crianças Entendam Como que funciona Aquele O Nintendo Labo De repente Vai ter alguma coisa Que você possa Programar o seu próprio Minigamezinho ali Não sei como é Que vai ser exatamente E montar E brincar Com aquilo que você montou Então Eu acho que a Nintendo Tem aí um potencial Novo Lego Em suas mãos E vai trazer Essa inovação Para o mercado E vai interessar De pessoas De todos os meios Não só Os meios gamers Mas também O meio de Famílias Que querem brincar juntos Muitos pais Hoje em dia Não se interessam Também Por videogame Mas eles se interessam Em brincar Com os seus filhos Montando coisas Porque brincaram De Lego Quando era criança Então a Nintendo Vai unir Essas coisas também E é muito interessante Isso que eles estão fazendo Porque Tecnologia E Minecraft Juntos É Vale ressaltar Que Voltando ao que eu falei Lá no início Que a Nintendo Estava com marketing Agressivo No público Diferenciado Que é um público Jovem adulto Mais adulto O Nintendo Labo Ele vende Justamente Para poder trazer O público Que a Nintendo Geralmente tem De costume E não tem No Switch atualmente Que são as crianças Então O Nintendo Labo Por isso que Muita gente pergunta Assim Você acha que o Nintendo Labo Vai vender Pra cacete Tipo Mario vendeu Mario Kart Não Eu acho que o Nintendo Labo Vai vender suficientemente bem Tá Só que eu não acho Que vai vender Igual tipo Um System Cellar Da Nintendo Porque a Nintendo Com o Nintendo Labo Vai trazer as crianças Então Muita criança Que não tem o Switch A partir do lançamento Nintendo Labo Pode ser que ela se interesse A ter o console Um garoto que tinha Um 3DS Pra jogar Sei lá Uma criança de 5, 6 anos 7 anos Que tinha um 3DS Pra jogar o seu Pokémon Então ela agora Fala assim Pô Eu posso jogar meu Pokémon No Nintendo Switch Eu vou ter os jogos Que eu tenho no 3DS No Nintendo Switch Não vou ter o Nintendo Labo Então acho que tá na hora Entende? Então a gente vai ter Uma base instalada aí Com o Nintendo Labo Sendo aumentada Com uma faixa etária Menor De criança Que é onde ela tá Focando esse público Uma coisa que atualmente Ela não tem E falando de acessório Ou de inovações Da Nintendo Com o passado A Nintendo sempre foi De lançar acessório Mesmo se Tivesse sucesso ou não Por exemplo O Super Nintendo Teve a Super Scope Que era uma porra De uma bazuca Que ninguém usava Que ele trouxe Ela teve até Bicicleta ergométrica Pro Super Nintendo Cara O Nintendo 64 Teve o Nintendo DD Que ninguém usou Aquele troço O GameCube Teve bongô Cara Teve bongô Então Acessório A Nintendo sempre teve Ela sempre teve Digamos assim Já que a gente falou Das bolas do Yamaha hoje Ela sempre teve Culhão de jogar Coisa no mercado Pra experimentar Entendeu? E se não deu certo Ela estuda O Coelho falou Perfeito Ela lançou uma parada Não deu certo Vamos estudar O que que agradou O que não agradou Pra lá na frente A gente lançar De uma forma aperfeiçoada E Diagão O Nintendo Switch É o videogame Perfeito Pra Nintendo Lançar mais cacareco Né cara Porque você pode Conectar tudo Ali onde estão Os Joy-Cons Por enquanto A Nintendo ainda Tá um pouco Tímida com isso Só lançando Joy-Con De cor diferente Mas a gente Não duvida nada Que daí no futuro Eles vão começar A lançar todo tipo De apetrecho diferente Pra encaixar no DS Quem lembra Do Game Boy Game Boy Advance Tinha vários jogos Que tinham Coisas extras Na fita Então tinha um jogo Do Kirby Que tinha o Rumble Na própria fita Que você encaixava No videogame Tinha um jogo Do Kojima Que você era um vampiro E na fita Tinha um sensor de luz Que você podia levar No sol Então eu acho Que eles vão começar A encaixar um monte De cacareco também No lugar dos Joy-Cons Ali cara Eu sonho Com aquela Aquele Aquela arte De conceito Feita por fã Dos Joy-Cons De botar conteúdo De GameCube Botar conteúdo De não sei o que Aquilo ali cara E o Kimishima Falou que tem mais Coisa pra lançar Pro Switch De acessório Então vamos ver Se a gente vai ter Alguns Joy-Cons Modificados Algumas pessoas Esquecem que a Nintendo Ela veio primeiro Como uma empresa De brinquedos E como eu falei E a gente já gravou Aqui um DigCat Sobre as inovações Da Nintendo Ao longo do tempo A Nintendo Sempre inovou E sempre trouxe Coisa nova Pro mercado E muitas vezes As suas inovações Se tornaram tendência A gente vê o D-pad A gente vê o direcional O controle tremendo E quem sabe Se esse Nintendo Lab Não possa se tornar Futuramente Uma tendência Porque querendo ou não O anúncio Do Nintendo Label Criou-se um reboliço Na internet A maioria das pessoas Gostaram Outras pessoas Ficaram meio que Com o pé atrás Mas a gente tem que Entender que E o Nintendo Label A gente tem que levar Em consideração Que é para as crianças E para os adultos Que ainda tem Uma criança Dentro do seu coração Cara Se a gente vai falar Sobre o futuro da Nintendo A gente tem que olhar Pro passado dela né Eu só queria lembrar Todo mundo Que a Nintendo É uma empresa De 1800 Tá Eu não sei Se isso ficou bem claro Aqui As pessoas falam Ai meu Deus Nintendo Cara a Nintendo Tá aí desde 1800 Ela foi fundada Pelo Fujisaru Yamauchi Que como eu falei É da família Do Yamauchi Não é O mesmo Yamauchi Tá bom E ela Ela fazia Os cartõezinhos As cartinhas De Hanafuda E quando a Nintendo Começou a ganhar Uma notoriedade Mais internacional Foi quando Eles fizeram Um contrato Com a Disney Você sabia Você sabia Que eles Produziram Também Cartas Da Disney Dos personagens Da Disney Isso fez tanto Sucesso Lá na década De 60 Que a Nintendo Finalmente Abriu O estoque Dela Na bolsa De valores E aí eles Começaram A tentar Diferentes Coisas E aí sim Que eles Começaram A fazer Brinquedos A Nintendo Teve até Empresa de Táxi Empresa de Motel E eles Começaram A fazer Os brinquedos E o primeiro Brinquedo Que fez Sucesso Deles Foi aquele Braço Mecânico Que você Esticava Até hoje As crianças Adoram Você aperta Um botão O braço Cresce Que chamava The Ultra Hand Da Nintendo Mas é exatamente Essa mão biônica Foi o primeiro Brinquedo Da Nintendo Que fez Muito Sucesso E aí Quando O mercado De videogame Começou A fazer Sucesso Com o Magnavox Odyssey Muita gente Não sabe Mas a Nintendo Começou No mercado De videogame Distribuindo Igual a Gradiente Distribuía Os videogames Da Nintendo No Brasil A Nintendo Começou Distribuindo O Magnavox Odyssey E quando Eles tiveram Sucesso Eles começaram A querer Fazer os jogos Colocar os jogos Deles No arcade Lá E aí É a história A gente já conhece Então assim A Nintendo Foi para o arcade Depois fez o Nintendinho Eu acho que se a gente For olhar para o futuro Da Nintendo A gente tem que olhar Para o passado Dela né A Nintendo Ela veio expandindo E tentando coisas Diferentes Encontrando Os meios De Onde Ela pudesse Se encaixar E ter bastante Sucesso E eu acho que Daqui para frente A Nintendo Vai fazer Mais ainda Isso Então A gente está vendo Que além Dos videogames A Nintendo Agora está Fazendo Voltando a fazer Filme Né Elas estão De novo Fazendo o contrato Com o Hollywood Para fazer filme E eles estão Abrindo parque De diversões Então a gente Vai ver aí Em 2020 Aqui Podem esperar Vídeo Do Coelho da Carne No Japão Aqui no Parque 2020 No parque da Nintendo Eles vão lançar Também lá na Flórida Parque E eu acho que Eles vão continuar Expandindo Eu não duvido nada A Nintendo Devagarinho Começou a colocar Os brinquedos Nas prateleiras Na forma dos Amiibos Que são disfarçados Como games Na verdade As pessoas compram Como colecionáveis E eu acho que A gente vai voltar A ver a Nintendo A fazer coisas diferentes Relacionadas A brinquedos Eles estão começando A fazer isso de novo Também com o Nintendo Labo Disfarçado De videogame Mas é um brinquedo Eu acho que Eles vão fazer É Tem aquela coisa Do Iwata Da Quality of Life Que a gente não sabe Que é o medidor de sono Alguma coisa Que a gente não sabe direito O que é Que está aí Escondido Mas que eventualmente Vai vir à tona Então eu acho que O futuro da Nintendo É Se expandir Agressivamente Na Nos videogames Mandando As IPs da Nintendo Né Mario Enfim Tudo que a Nintendo Tem aí Para todos os públicos Diferentes Em filmes Em parques de diversão Onde as pessoas vão Em outras mídias Também E eu acho que Eles vão expandir Para outros mercados Também Então assim Eu acho que O futuro da Nintendo Daqui para frente Eles tem dinheiro O suficiente Para poder fazer Umas coisas muito loucas Que ninguém está esperando Eu acho que vai ser Interessante ver O que eles tem Preparados para a gente A verdade é que o futuro Da Nintendo Parece ser Bastante promissor Pelo menos A curto prazo Pelas últimas tendências Que a gente está vendo Que a empresa Está investindo pesado Tanto na questão Das features Onde a Nintendo Está sempre apostando Em jogabilidade nova E trazer uma nova experiência Para o mundo dos games De um modo geral A gente está vendo A Nintendo Também investindo pesado Nos mobiles A gente Teve até a notícia Agora que Vai ter uma versão Específica do Mario Kart Para os mobiles A gente já teve Pokémon Então a Nintendo Vai investir pesado Também nessa parte Na questão de brinquedos Que a Nintendo Sempre foi uma empresa Que desenvolveu brinquedos E eu acredito Que o futuro da Nintendo Deve ser bastante promissor E eu acredito Que como ao longo do tempo Ela sempre trouxe Inovações E sempre foi pioneira Em trazer coisas novas Para o mundo dos games De um modo geral E a gente fica na torcida Para que a Nintendo Possa continuar Alegrando e trazendo Coisas novas aí Para o mundo dos games E aí 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 Muito bem galera Estamos chegando ao final Mais uma edição aqui Do DigCast O DigCast Que é o podcast Do canal DigPlay Para você que é o novo ouvinte Existe uma playlist Aqui no canal Do DigPlay Onde você pode conferir Todas as edições aí Que já teve Do DigCast Essa foi a 31ª edição Infelizmente Nessa edição A gente não pôde contar Com a participação Do nosso amigo Koguma Pois o computador dele Teve alguns problemas Técnicos Mas a gente trouxe aqui O Coelho Diretamente Do Japão Para suprir Essa falta aí Do Koguma Eu espero que vocês Tenham curtido Essa edição Do DigCast Deixe os feedback Aí nos comentários O que foi que você achou Sobre o nosso Bate-papo Mas Diego Se despede aí Dos seus inscritos Muito obrigado a todos Que acompanharam aqui Esse DigCast Mais uma vez Agradecer ao Barril Por fazer esse DigCast Acontecer Porque ele Que esquematiza Tudo Barrilzeira O cara do podcast Do Tudo Brasileiro E agradeceu O Coelho Que acordou cedinho Para poder gravar com a gente Ficou tudo bem em cima da hora Está quase atrasado Para o próprio trabalho Coelho Muito obrigado Por mais sua participação Se despede aí Da galera Amigos Muito obrigado Primeiro vocês Por terem feito O Barrilzeira Faz aí as pautas E organiza tudo O cara É show de bola Diagão Sempre um prazer demais Bater papo com vocês aqui E todo mundo que está ouvindo Muito obrigado pessoal É legal demais A gente conversar também Nos comentários Então não deixem de Escrever alguma coisa aí Para a gente Bater um papinho E passem lá no canal No Coelho do Japão E no Sushiko Farofa Para ver as coisas aí Sobre Nintendo Que eu fico Fazendo devaneios Sobre a Nintendo E no Sushiko Farofa Sobre a nossa vida Aqui no Japão Então muito obrigado a todo mundo Vocês são legais demais Valeu galera Quero agradecer mais uma vez A participação do nosso amigo Aqui Coelho Diretamente lá do Japão Apesar do Fuso Horário Coelho Que inclusive tem dois canais aí Que fala sobre games Sobre cultura Do Japão O local onde ele está O Diego vai deixar o link Aí na descrição Quero recomendar Que o podcast Lá da GameFM Inclusive Teve uma edição Que eles fizeram Que tem uma correlação Com o nosso bate-papo Aqui Que foi sobre as inovações Da Nintendo No mundo dos games O Diego também Vai deixar aí na descrição Mas enfim Eu espero que vocês tenham curtido Mais uma edição Do DigCast Forte abraço a todos E valeu Valeu galera Valeu amigos Música 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 Música